Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. À minha direita tenho o Fobrocas, à esquerda do Arquico e no Centro Ricos. Distribuí-vos pelo grande espectro da cena. E se perseverar. Mas estás a falar de um espectro. É a ordem que aparecemos no teu ecrã. É que a ordem é diferente em todos. Que tal essa semaninha? Pensei que estavas a falar da Santa Trinidade. Isso está para tanta coisa. Por acaso não, bá. A minha tinda estava a falar em política. Estava a meter cada um no Citi só porque sim. Pronto. Visto, vamos todos votar no próximo domingo, como é evidente. Mas melhor do que votar, e podemos falar já disso, é o nosso grande almoço no sábado. É verdade. Isso é que é importante. Vamos ter um almoço, onde vamos encher a bucha, e há quem vai comer à borla, mas vamos todos encher a bucha e beber cerveja. É giro. Já podemos anunciar o sítio. A gente já sabe o sítio ir para aí há um mês, mas só agora é que podemos anunciar. Vai ser na Praxis em Coimbra. Se algum dos nossos queridos ouvintes quiser participar, diga-nos alguma coisa no Telegram, Twitter ou e-mail. geral arroba criptocafé.pt. Temos todo o gosto de entrar com a nossa vasta audiência. Olá, Irma. E se nos quiserem oferecer copos, também podem. Opa, melhor. Isso ainda é melhor. Sim. Tu és parte do convite, portanto. Essa semaninha, malta, foi fixe. Está a ser fixe, ainda temos no começo. Está a ser fixe. Estou a falar do final da passada e do início desta, vá. Ok. Desde o último episódio que és tudo. Desde o último episódio, sim. A gente conta as semanas em episódios. Tudo o resto é... Exato. Pá, assim, está a correr bem. Foi muito grande, bastante cheia de coisas. Exato. Achamos, tipo, o TCR. É bom. Exato. Ou seja, encheram os bolsos no grande creche. Comprei um bocadinho. Comprei um bocadinho. Não está a achar o quê? Mas eu não trabalhava de cair. Também comprei. Então não cheguei a comprar. Chegou até o target, Kiko? Não. Quer dizer, opá, o target era 35, mas depois... Chegou. Chegou a 32 e eu achei, ok, isto não vai a 30. E depois não comprei. Ah, ok, foste baixando o target. Exato. Bom. Isso é bom, Kiko. Realmente, para subir faz igual. Para subir, eu por acaso aconselho o pessoal... Estava bom isso. Exato. Tipo, aumentar o goalpost. Isso é bom. É, funciona. Eu olho para o gráfico que eu não dei ali, estás a ver? E aí, pá, isto está há dois meses sempre a descer. Por isso, não sei. Olha, eu comprei... Não sei se vai subir o suficiente para valer a pena ter a comprar. Olha, eu como sou um gajo que não gosta de ter risco, compro sempre. E assim nunca é risco. Sim, sempre. É, pá, mas tu tens sempre para comprar. Normalmente tenho. Pronto. Se é ordenado aí, foi de menos. Exato. Para pagar, eu vou comprando, básico. Pá, eu tenho uma cena que é, no momento em que eu recebo, eu converto tudo em cripto. Portanto, pá, nunca tenho euros, tenho sempre cripto. Eu posso é não ter euros, estás a ver. Mas não esperas, não esperas, tipo... Não. Para um dia mais favorável, não? Não. É, naquele dia. Eu nunca espero nada. Ok. Não, é tipo, quando chega ao computador, eu me apetece, faço, tipo, compra logo. É que é filho. Imaginei que tinhas recebido na sexta-feira. Provavelmente compravam na sexta, pá, no sábado. Não tinhas esperado para domingo? Tipo, estava a descer, estás a ver? É pá, eu posso comprar... Imagina, quando eu comprei, eu comprei sábado e domingo. Eu comprei, eu diria, 75% no sábado e 25% no domingo. Mas como... Também é fado. É, quase tudo assim. O Fogarocas disse que meteu em cripto. Não disse que não meteu em stablecoins. Por acaso, não tenho... Tá, pá, tenho pá e mil pausas em USDC. Mas o resto é tipo... Pá, eu stablecoins não... Pá, raramente usa... É, pá, muito pouco. Eu gosto mesmo de estar alocado às cenas e não sair delas. Acho que eu curto, obviamente. Acho que eu não curto. Posso entrar e sair. Eu ia-te perguntar alguma coisa, mas já me passou. Eu neste momento estou completamente ao contrário. É... A grande maioria está em stablecoins e... E tenho uma pequena aposta em cripto agora de volta a apostar na subida, mas... Não... Não estou minimamente carregado com o que eu queria estar. Não estás boliche ainda? Ainda não. Pá, a maior parte do pessoal que eu conheço está nesse ponto. Pá, portanto, eu como um gosto... Pá, é o que eu te digo. Eu prefiro estar errado, estás a ver, mas está dentro das coisas. E pá, e pronto. E não me chatei. Pá, é um estado mental, basicamente. Pá, ti é diferente, obviamente. Eu também percebo esse ponto. Pá, mas lá está. Pá, prefiro simplesmente estar lá dentro dos projetos que eu curto e nem sequer me chatear, nem tenho que me preocupar. Pá, claro que eu assumo que vai ter perdas gigantes, estás a ver? E pá, muitos já tiveram. Mas, por acaso, muito interessante, houve muitos que bombaram. Pá, que é surpreendente. Não estava à espera, basicamente. Estava à espera de ter perdido mais. Pá, para mim o mais surpreendente é que hoje já houve certas moedas a subir, tipo, de 20, 30%. Já, já, já. Sim, sim, sim. E o programa já não tem isso. O Bitcoin subiu 5% e o resto 30% logo, tal. Sim, mas isso já se sabe, meu. Sabes como é que o pessoal é maluco. E agora podes fazer longa em tanta coisa, meu, que é tipo... Pá, é por isso que também tens estas subidas um bocadinho, às vezes, ridículas. Mas isso faz parte. Eu acho que isso é bom. É sempre bom. É mais escolha. E a razão por ter caído, por ter presidido abaixo. Além da típica, tipo, houve mais pessoal a vender que a comprar. Não, porque o Riklash já despedicou. O Riklash saiu. E, portanto, que o Bitcoin... Eu estava a aguentar o mercado. Era o Riklash. Sim. E depois vendi e pronto. Porquê que vendeste tudo o Riklash? Conta-nos. Opa, porque as taxas de juros vão aumentar. E ainda não se sabe quanto. Por acaso, olha, para uma das apostas que vou fazer é sobre isso. Não é diretamente sobre o Bitcoin, mas a dizer que não só não vão aumentar, como vão diminuir. Porque eu acho que eles fazem sempre o oposto do que dizem. Estamos a falar da taxa de juros americana. Sim, sim. A taxa de juros dos Estados Unidos. Que está a quanto? A da China está a descer. Está a 0 e vai passar a 0.25. Espera-se. Mas pode passar a 0.5. Quer dizer que ainda deixa ainda mais. Sim, mas não pode ser. Oh, Riklash, mas faz como eu, os dias basis points, que é para parecer mais bonito. Queres que eu diga 25 BPs? Exatamente. Que é para parecer que o número é maior, porque se não, tipo, se dá a 0.25, parece que é mau. Estou a brincar. Mas sim, basicamente é isso. O mercado está todo a sacar liquidez à espera que se decidam com as taxas de juros. Não, concordo. É de notar que não foi apenas cripto que caiu. Claro. Certo. A tu quando digo mercado, é o mercado todo. Sim, sim, sim. Principalmente a tradição. Você já virou o gráfico da Robinhood? Dahood, pá, da empresa, do stock da... Do Exchange. É muito bonito. É incrível. O que é que lhe comecei? Para saber que o último mês. Pá, não. Aquele gráfico é assustadoramente mau. É tipo, aquele é pior que uma shitcoin. Aquele é pior que o dólar, coitados. É muito bom. É muito bom. Fez um mega dump. Por acaso não descomece. Está a cair. Está a cair desde sempre, basicamente. Sim, está a cair desde que saiu. Desde que foi. Exato. Mas eu, por acaso, sou apologista. Eu adoro, sabe? Há uma coisa que eu adoro, que é projetos que lançam no bear market, meu. O X, por exemplo, lançou num bear market e foi incrível. E muitos projetos que lançam num bear market é a melhor decisão de todos. Pá, é a melhor altura para lançar, por acaso. Por acaso, agora, o que eu quero dizer é que agora vou estar a tentar os projetos. Sim, depende do objetivo do projeto. Pá, sabes qual é a vantagem de lançar dinheiro? Mas sabes qual é a vantagem de lançar em bear market? Eu vou-te dizer. Não, não é porque assim, sem que lançar dinheiro pode ser mau, mas como em bear market normalmente tu vais dumpar sempre um bocado, à partida a vantagem de lançar em bear market é que depois o teu crescimento é muito maior. Percebes? Tu tiveste um dump logo muito grande no início e depois então o que tu cresces crescer, não é? E é mais orgânico. Cresce mais orgânico. Quem vai entrar no projeto está mais acredita, não é? Não é pelo preço, não está à espera que... Opa, ou está, mas já sabe que vai ter que esperar. Certo também, sim. Os players também fazem. Sim, exato. Não são aqueles que vêm, que entram logo quando está tudo no topo, basicamente. Mas também já faz falta um bear market-cito. Já não estamos em bear market há uns tempos. Está daqui. Eu não sei, sabes qual a definição de bear market é um bocadinho... É ambíguo, tipo... Depende de quando é que tu entraste no mercado. Pá, sinceramente é um bocado isso. Pá, podes ter padrões, podes ter tipo números, tipo standard padrões, queria dizer números standard, tipo a partir de perder o X%, imagina, no stock market, 15% ou 16%, whatever, é bear market. Pá, em cripto diz um número qualquer, 30% é bear market. Pá, eu acho que não funciona bem assim. Acho que funciona mais pelo momento em que tu entraste, não é? Porque, pá, se tu entraste tão cedo nunca vais estar em bear market, não é? Tipo, é irrelevante se estás a 60 ou a 20, é indiferente, basicamente. É indiferente, basicamente. Eu diria que é mais pelo sentimento de mercado. É o que tu achas, é o que tu sentes que está à tua volta. Não tanto o preço. Não, não, certo. O que é muito subjetivo, o que é muito subjetivo. Mas é o que te digo, meu, eu acho que, eu não sei, pelo menos eu sinto que quanto mais tempo um gajo passa cá dentro, mais parece que, tipo, simplesmente um bear market é uma boa oportunidade para comprar-se e não passa disso, estás a ver? É apenas isso. Não há, não há... Sim, faz parte do ciclo. Nem é só fazer isso, é bom, estás a ver? Eu já sei, eu não sei se sei mais pelo bear market ou pelo market, muitas vezes. Porque, pá, eu quero comprar coisas boas e não posso, estou muito caro, estás a perceber? Posso, mas é um preço um bocado estúpido. Basicamente é isso. Ok. Pá, e mais cenas, além da extremamente grande queda da semana, vocês têm mais já alguma coisa que tenha passado? Extremamente grande queda, agora falei mesmo bem. Não sei se não valeu isso. Eu vou avançar com as minhas atividades da semana, eu faço muitas criptoatividades, pá. Eu esta semana fui almoçar a um restaurante e, como é costume, não é costume, pá, mas volta e meia lembro-me de me perguntar se aceita um cripto e foi almoçada. O restaurante de sábado aceita cripto já agora? Não sei. Não acredito. A gente vai perguntar, pá, fazemos pressão. Vamos convencê-lo. Vamos convencê-lo, sim. Estava a dizer que, perguntei à senhora se podia aceitar em cripto e ela disse que ia falar com as pessoas do multibanco para ver se eles implementavam isso. Não fazia nem o que é que era, mas ia falar com as pessoas do multibanco. O que é bom. Então estamos a fazer pressão, às pessoas a fazer pressão. A ligarem para lá. Sim. Quando é que metem a Bitcoin? Sim, está aqui gente a querer pagar a Bitcoin. Por acaso achei interessante. Não dá para pagar. Já não encontrava ninguém que não soubesse o que é Bitcoin há muito tempo. Já não acho muito normal. Achei interessante. Olha, eu achei que vai começar a ser cada vez mais normal ter as pessoas que têm vergonha de dizer que não sabem o que é Bitcoin. Ou seja, elas não sabem o que é Bitcoin, mas pá, têm vergonha, não é? Tipo, já é um tabuzinho de dizer que não sabem o que é. Sim, 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 sim. É uma moeda. Dizem sempre que é uma moeda. É uma moeda lá dos computadores. Pá, outra coisa que eu fiz esta semana tem a ver com o Real Fiber. Andei a fazer stake em Real Fiber. Ainda persiguiu a ouvir dizer que compensou-te. Compensou-me bastante. O Fubroca, a semana passada, teve-nos ensinar a fazer stake em Real Fiber. Para fazer stake em Real Fiber no Binance Smart Chain basta terem 25 NFTs e fazem lock. Já não sei quanto é que fazes lock, para ser sincero. Acho que é para 3 meses. Já não sei também se é 3 ou 6. Acho que é 6 meses. Acho que é mais. Acho que é para aí 5. Mas está falha de quantidade. De quantidade de Real Fibers. Ah, desculpa. Acho que não. O máximo em BSC era 1 milhão. 1 milhão de Fibers. 1 milhão, ok. Mas depois se vocês quiserem ganhar muito, 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 podem ir para a Ethereum. Eles oferecem 70% anual. O que é uma... Aliás, 70% anual durante 3 meses, não é? O lock quer 10 meses. Tens dividir, basicamente. Tens dividir as contigas, basicamente. Epá, eu, claro, fui fazer o meu lock, porque eu quero ganhar muitos Real Fibers. Mas no final de pagar as taxinhas todas, cheguei à conclusão que acho que não chega para pagar a taxa que paguei da transação da Ethereum. Pá, repara, ao preço que o Fibers está agora, é verdade. Pá, provavelmente é verdade, aliás. Mas, mas, tu pensares que pode fazer um 10 ou 100 vezes, aí já não é verdade. Pronto, tens sempre esse lado positivo. Sim, é... Oh tá, isto é uma questão, é uma questão que custa a oportunidade. Se fosse a pensar assim, se calhar pegava no preço da transação e comprava Fibers. Pronto, estava feito. Certo, certo, certo. Exatamente, exatamente. É como minerar ou comprar a moeda, basicamente. Sim, 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 sim. É um bocado dessa discussão. Não, mas... Mas é verdade. Nós vamos aumentar, basicamente, os despósitos para terem, porque reparamos que, pá, com as fisca... Pá, tipo, imagina, Gaza, entre 120 a 140, ou seja, pagar-os, pá, 50, 60, 70 dólares para fazer staking, basicamente, e podes pôr 500 mil de fibras no máximo, pá, pode não compensar, basicamente, pá, e é um bocado estúpido. Portanto, vamos aumentar o tipo de total de depósito que podes pôr em etérico, que é para isso não acontecer, basicamente. Então, para a probabilidade de isso acontecer, ser mais pequeno. Sim. Não, achei isso interessante. Lá está. Mas sempre, pode acontecer. Uma pessoa tem que experimentar para saber, e eu andei a experimentar e gostei. E pronto. Depois é a parte em que chega a conclusão de teres que fazer contas. Exato. Isso convém sempre. Antes de meter dinheiro em alguma coisa, façam contas, pessoal. Fazer as continhas. Regra geral ajuda. Regra geral. Mas, pá, se vocês quiserem 70% de rendimento anual, vão fazer staking real fever na rede etérico. Sejam à vontade. Se quiser, é para compensar. Façam dinheiro para compensar. Exato. Passam o que é que é que é? Muito, que é para compensar as FIIs. Ah, sim, sim, sim. Claro, claro. Se quiserem comprar mais real fever, como é evidente. Certo. A gente, no final, vai passar a publicidade também. Aqueles, claramente, estão-nos a pagar para a gente falar. Exato. Pagamos em pacotes. Exatamente. Ok. Pronto. Já a minha semana acabou. Foi isso. E, hora de prestar. Foi isso. Não fiz mais nada. Claramente. Foi só isso. Para mim, fazer staking real fever e encerrei a semana. Já fiquei contente. Já ficaste todo o tempo. Pá, assuntos da semana. Parece que existe problemas com staking ou, pelo menos, preocupações com moedas em staking. Houve aqui um utilizador do Reddit que esteve a fazer uma pesquisa e chegou à conclusão que a maior parte das empresas que fazem staking estão nas redes todas onde é possível fazer staking. Ou seja, uma destas moedas que faz staking podendo ser atacada, ao custo de atacar uma moeda, um dos projetos, é mais ou menos o mesmo custo de atacar todos os projetos porque as empresas que fazem staking estão em todo lado. Não estou percebendo. Não estou percebendo esse argumento. Não estou percebendo esse argumento. O argumento é que tu tens as mesmas empresas a fazer o stake sobre vários projetos. Ou seja, os maiores stakers são sempre os mesmos independentemente do projeto. Ok. Tu conseguiste... Os maiores LPs, basicamente. Certo, certo. Mas isso não é... ou seja, se ele atacar o projeto não vai perder dinheiro? Eu estou a dizer é numa questão de coação. Uma entidade... Ah, ok, ok. Já percebi, já percebi, já percebi. Não estava a perceber. Ok. Se quiser fazer um ataque muito específico a um projeto, o custo de fazer um projeto ou fazer a vários vai ser basicamente o mesmo. Por causa disso, já percebi. Já percebi. Ok, ok. Por acaso isso é uma boa perspectiva. Isso é um bom ponto. É uma boa perspectiva. Eu achei interessante porque... A gente já tem falado aqui. Por acaso não. No mining não pode acontecer porque as máquinas só podem estar... É claro. Óbvio. No mining é o que nós temos falado. Existe um custo permanente. Mesmo que faças um ataque. Tipo, as máquinas estão só a apontar para um lado. Sim. Sim, pois. Mas isso aí também requer que a entidade tenha uma grande quantidade de votos em todos e... Pá, sei lá. Que voto basicamente. Ou seja, que faça parte do processo de usar de uma forma. Mas sim. Mas é um bom ponto de ataque por acaso. É um bom ponto de ataque. É interessante. O ponto de ataque já... Já temos descrito isto aqui várias vezes. O staking... O custo de atacar só acontece uma vez. A partir do momento que consegues atacar, estás permanentemente na possibilidade de atacar. A questão aqui é que tu podes atacar mais do que um projeto. Possivelmente. Certo, certo. Conseguis. Quase gira a entidade que está a fazer o staking. As várias entidades. Um deles, se tiver um problema qualquer, por algum motivo. Pá, essa é a outra falsa. Eu ouvi falar que também havia... Havia um artigo, agora depois tem que procurar, mas também que falava que muitos dos... das plataformas DeFi, os provedores, no fundo, também não faziam grande... Faziam dinheiro, mas também não faziam assim. E que alguns até deveriam estar a perder. Fais-me falar das empresas que dão... Que dão... Liquidez, são os liquidity provados? Não, falo mesmo das sushis e das... Pancakes e das... Que muitos deles... Pá, pelo que eu percebo... Imagina... Dos serviços que providenciam, mas... E das FIIs que ganham... Ainda assim não... Pá, não... Ok, estás a falar dos liquidity providers então? Do pessoal... Mas espera, mas estás a falar de LPs ou estás a falar de staking? São coisas diferentes, não é? Porque podes estar a falar... Imagina, o pessoal que faz staking em Tezos, em Cardano, essas merdas todas... Pode não estar... Imagina... É porque tu realmente... O custo para ti de fazer staking à partida... Eu vou assumir que tu estás a delegar, não é? Pá, se tu tiveres... Se tu corres o nó... Pá, se calhar é verdade... Isso pode ser o que tu estás a dizer... Ou seja, tu corres o nó nesses staking... Pá, tipo, os requerimentos são tão grandes... Podes não estar a fazer dinheiro... Tipo, não te compensa... Pá, se calhar é verdade... Não sei... E, pá, eu acho que tenho o delego... Por isso não... Pá, não tenho essencialmente esse custo, não é? O custo é um bocadinho zero... Mas para quem tem o ar do euro, não? Sim, sim... Exato... Eu falava dos provedores... Dos que... Pois, eu acho que... Eu acho que o que é que está a falar dos liquidity providers... Que é quando as liquidez a um par... Mas isso é diferente... É uma coisa diferente, eu acho que não... Sim... Eu falo de quem está a correr... Quem criou os contratos... Quem... Percebes? Não é do pessoal que vai lá providenciar liquidez... Eu estou a falar de quem... Corre... Pulo de liquidez... Ou seja, os liquidity providers... Tu estás a confundir o pessoal que faz o contrato com quem vai dar liquidez ao par... Eu e na questão das liquidity providers... Acho que é possível perder os dinheiros... Existe... Porque está-me a faltar um nome... O Brocage é capaz... Exatamente... Sim, mas isso é um bocado... É tipo, é indiferente... Pai... Para Mandelaço acho que é demasiado... Pai... O pessoal fala muito sem... Sem perceber realmente... Pai... Para Mandelaço acontece quando tens um hack pool essencialmente... Quando basicamente tiram a liquidez de um lado... Mas isso aí é um scam... Pai... Podes comprar um scam... Mas se não for um scam... A partir disso é... A Provoide isso acontecer é baixo... Portanto não é... Não é problema... Que as pessoas deviam estar preocupadas a desenvolver... Mas... Já agora... Falando em liquidity providers... Achas que apenas as taxas são... São suficientes para... Para te compensar a fazer liquidity e providing? Depende do volume... Isso é como tudo na vida... Depende do volume... Se tens uma moeda que tem muito volume... Compensa... Se tens uma moeda que tem pouco volume... Não compensa muito... Depende... Eu agora... Depende por outro motivo... Depende... Depende de tantos fatores que é muito difícil de dizer... Olha... Depende... Deixa-me dizer-te alguns fatores... Pai... Posso dizer que depende das FIIs do momento em que tu estás a tentar extrair... Pai... O que tu tens lá... Ou seja... Porque repara... Tu vais ganhando FIIs... À medida que estás a dar aquela liquidez... Ou seja... Dependendo... Dependendo do protocolo... Tu podes ter de fazer claim ou não... À partida não tens de poder... Mas pronto... Mas... Se tiveres de fazer... Tu tens de fazer claim no final... Porque aquilo basicamente te retiras no final... Pronto... Mas dependendo das FIIs... Não é? Isso é um custo que tens de ver... Depois... Tens de ter atenção obviamente... Pai... Aos pares que tu tens... Porque repara... Estás a meter duas moedas... Tu tens de pensar... Eu importo-me de ficar sem uma destas moedas... Para ter muito da outra... Pronto... É um bocadinho isto... O jogo que tens de fazer mentalmente... Basicamente... E com as versões 3... Tipo Unisop... Eu acho que acabas um bocado com esse problema... Tu já podes só dar liquidez de um lado... Se quiseres... Ou seja... Aquilo serve basicamente como... Para tu meteres ordens... Ou seja... Para tu fazes uma open order... Porque tu basicamente... O que podes fazer é... Pegas no teu token... Pegas... Pegas no Sol... Imagina... Vamos supor que um par... Tipo... Ethereum SD agora está... Vamos supor 2 mil dólares... Só para facilitar... Tu metes lá... Ethereum à venda... A partir dos 2 mil e 500... Digamos assim... Até aos 4 mil... E a partir do momento... Que o preço chegar a esse valor... Tu estás literalmente... A vender esses preços... Ou seja... É uma ordem... No fundo... O que tu estás a fazer é abrir ordens... Ok... Só que através de uma liquidez tipo... Pá... Não precisa de funcionar assim... Obviamente... Podes pôr dois pares... Como normalmente... Ethereum... E o STT por exemplo... Ethereum... Whatever que seja... Mas nesse exemplo que estás a falar... Ficas sem a moeda... Ou seja... Estás mesmo a fazer uma ordem... É como se estivesse a fazer uma venda... Só que ao invés... Estás a dampar o mercado... Por exemplo... Estás a pôr em... Tu és... Tu és... Tu és o ponto de venda... Pá... Estás a pôr um order book... Decentralizada... Sim... Aquilo é um order book... Decentralizado... É literalmente isso... Pá... Portanto... O que é que tu corres para e quando estás a dar liquidez? É tipo... É um par... Desaparecer e o outro aumenta exponencialmente... Tu... Significa que não consegues retirar de um para o outro... Tu ficas só com... Pá... Se um for um que é um scam... Pá... Agora se não for... É bom... O contrário também acontece... Que é... Pá... Há muita procura por um... À partida... Vais... Vais retirar o que... Aliás... Vais... Vais lá meter, por exemplo... No Ethereum... O SDC... Por exemplo... Para o Ethereum subir muito o preço... O que tendo a acontecer é... Tem de sair de lá a Ethereum... E tem de ir para lá muito o SDC... Tipo... O balanço do par ficar desequilibrado... Pá... Tipo... É só isto... Se as pessoas perceberem essa mecânica... Tipo... Essencialmente... Acho que perdem um bocadinho o medo de dar liquidez... Agora... Pá... Tens de ter atenção ao volume... Porque muito volume significa muitos fees... Tens de ter atenção... Sei lá... Tipo... Tá... Eu estava... Estava a dizer... Lá está... Eu agora ando a investigar o Secret... Também dou liquidez lá... Pá... E o que dá... O que dá rendimento é os yields... Estás a receber um... Um yield... Porque estás a dar liquidez a alguma coisa... Porque o... Certo... E... Mas repara... Mas tu dês liquidez de stablecoins... Pá... Depende obviamente da porcentagem desde a pula... Até podes fazer algum dinheiro... Não é? Tipo... Isso é como tudo na vida... Pá... Repara... As porcentagens de liquidez variam entre os... 0.1% e 1%... Pá... Média de 0.3%... Vou utilizar a 0.3% que é o que eu nisso obtém... Para a maior parte dos pares... Pá... 0.3% tipo... Pá... Faz as contas... Não é? A não ser que ponhas muito dinheiro... Tem que ter mesmo muito volume... Sim... Sim... Um bocado por aí... Portanto... É o que é... Mas é descentralizado... E aquilo não é para fazeres muito dinheiro... Muito rápido... Eu acho que aquilo é para... Tipo... Para tu providenciar o serviço... E ao longo de 10 anos... Pá... Tipo... Repara... Eu posso dizer que... Pá... Posso dizer que... Que o dinheiro que eu pus em farming... Em farming... Liquidity... Whatever que seja... Pá... Compensou claramente... Tipo... Fiz compensou tudo... Pá... Portanto... Pá... Eu estou falando por mim... Gosto... Sim... Sim... Ou seja... De LPs pura e duras... Simplesmente FIIs de LPs... Porque repara... Isso também é uma coisa estratégica... Tu... Tu vais... Podes dar... Por exemplo... Uma coisa que nem é muito grande... Mas entras no início... Pá... Não ganho muito... Tipo... Estar a dar LP... Então cagas nisso... Pegas no LP... Depositas numa cena de stake... Não estás a ganhar outro token... Não pá... Há tanta coisa que se pode fazer... Portanto... Não sei... É... Pá... Eu acho que é... Eu sou da opção que eu gosto de fazer coisas com aquilo que eu tenho... Ou seja... Pá... Prefiro arriscá-las sempre... Estás a ver... Tipo... Tentar apanhar aquele extrail... De alguma forma... É pá... Lá está... Se confiares no contrato... E tiveres a intenção de produzir essas coisas que acabaste de dizer... Certo... É um risco... É um risco controlado... Sim... É um risco controlado e... É só mais um... E... É mais vantagem do que ter o dinheiro parado... Sim... Sim... Exato... Exato... É um bocadinho mais por aí... É um bocadinho mais por aí... E pá... E já para não falar que por causa dessas brincadeiras todas... Tipo... Ganhas mais dinheiro na Epadrops... Basicamente... Porque acabas por utilizar ferramentas por isto... E para que ali... Eventualmente... Elas largam tokens e tu ganhas dinheiro... E pronto... Basicamente... Até fiz também por causa disso... Percebeste Kiko? Percebi tudo... Pronto... Acho... Um mundo fantástico... O Kiko não percebeu nada... Não... Eu pior percebi... Percebi tudo... Mas não... Não é um mundo que eu sigo eu com muito... Não... A questão é que... Lá está... Eu acho que enquanto não metermos as mãos na massa... É difícil perceber... Acho que... Para perceberes mesmo... Tens que jogar... 20€ ao ar... E... Entrar num projeto qualquer... E fazer as cenas... Porque... Lá está... Eu agora... Consegui perceber tudo o que o Fubrocas disse... Porque tenho nada a inventar... E... Ok... Agora já percebo mais ou menos a cena... Agora... Alguém que está apenas a ouvir... Pá... Queimei algum dinheiro... Mesmo queimado... Querem empreender... Eu acho que aqui a vantagem muito grande... É que tipo... Aliás... Não é uma vantagem... São várias... Mas a maior de todas é esta... Eu diria... Não é só a cena de descentralização... Ou seja... O que importa na descentralização... É literalmente a merda do order book... Porque repara... Porque... Tu não é uma exchange centralizada... Se eu for a cracka na Open... Mas eu não sei quem é que eu estou a comprar ou venda... E isso é o maior problema de qualquer exchange... Ponto final... É este... Eu não sei o que é que eu estou a comprar... E não sei o que é que eu estou a comprar... E não sei o que é que eu estou a comprar... E não sei o que é que eu estou a comprar... Não tenho contratos com isso... Com aquilo... Mas tipo... Eventualmente sabes o que é que está a acontecer... Não há forma de camuflar... Podem tentar camuflar... Mas eventualmente descobre-se... Pá... Eu adoro essa merda... Adoro saber o que é que eu estou a comprar... Adoro... Pá... Acho que é fantástico... É fenomenal... E às vezes se eu comprar a bota... E não tem mal... Mas pelo menos soube... Pá... Isso é vantajoso... Como é que o order book está... Tipo... Como é que ele está feito... Porquê é que ele é composto... Estás a ver... O que é que são os velhos que estão a segurar aquele protocolo... Que podes ver aqui... Pá... Adoro... Adoro essa cena... Acho que é fantástico... No make change centralizada... Não tens isso... Eu acho que isso é uma... Pá... Eu acho que é mais-valiável... Acho que o pessoal pode esquecer um bocadinho o resto da cena... Ai... Decentralizado... Tá bem... Mas a parte do meu perfil da descentralização é esta... O order book... Tipo... Não pertencer a ninguém... Ser visível... Basicamente... E já agora... O que é que achavas... Se fosse possível... Ter as vantagens todas... De uma... O make change... Decentralizada... Mas com o order book... Invisível... Não... Mas o order book... Mas eu sou a favor do order book ser visível... Tipo... Isso é bom... Não é mau... É ótimo... Excelente... Sim... Mas ser invisible para todos... Igual... Não... Isso é impossível de ser... Isso nunca vai acontecer... Ou é visível para todos... Ou não tens... Isso é impossível de acontecer... Não pode ser invisível... Ok... Eu estava aqui tentando fazer paralelo com... Com os projetos que eu estou... Mas não conheço tanto... Não é isso... Porque repara... Tu efetualmente tens de pôr as transações... Tipo... Tipo... Eu te repara... É uma maneira... Claro que é possível ser invisível... Isso é óbvio... Mas pronto... Eu estou falando do mundo etéreo... No mundo etéreo... Tens o problema de que tipo... O miner vai saber o que é que está acontecendo... Ou seja... Ele próprio... É o problema do... Sim... Front running... Obrigado... É isso... Front running... Ou seja... Isso podes fazer nos mercados... Não é? Não... Exato... Não... Mas isso é feito nos mercados... Imagina... Tradicionais... Porquê? Porque a malta que tem acesso à informação... Primeiro... Agora... Mas isso é o que eu dizia... Mas se a informação for... Ofuscada para todos... Por igual... Não é isso... Mas nunca vai... Não é? Não tem esse problema... Não... O minerador pode sempre fazer front running... Estás a ver... Mas... Não... Porque o próprio minerador pode não conseguir ver... Não tem informação... Não... Eu estou a falar da etéreo... Eu estou a falar da etéreo... Sim... Sim... Ok... É impossível... Não... Pronto... Se não fosse a etéreo... Mas repara... O problema para mim de front running é... Pode ser numa segunda layer... Talvez... Não pode... Pode... Mas repara... Mas pronto... Estou a assumir com as características... Que aquilo tem agora... Estás a ver... Ou seja... Por exemplo... Se eu assumir as características de base de Monero... Pá... Concordo contigo... A partida não... Se fosse possível fazer um projeto... Tipo um protocolo deste DeFi... Pá... Que eu acho difícil porque é o UTX ou base... Mas pronto... Mas vamos chamar... Conseguem... E Monero não é possível... Atenção... Monero é só moeda... Estava a pensar no secret... Supostamente... A order book deles é privada... Hoje... Qual é que vai ser o problema do secret? A mim parece-me a mim... O problema do secret vai ser... Como a maior parte dos problemas de... De qualquer camada que tenta acrescentar privacidade... É que vai tornar... Primeiro... É muito possível a torno de tudo demasiado pesado... Para que tu conseguires fazer coisas... Tipo... Num tempo que seja... Pá... Que seja aceitável... Digamos assim... Pronto... Segundo... Se for aceitável vai ser que boada cara... Pá... Acho que é muito difícil eles fugirem disso... Parece-me muito complicado... Mas pá... Espero que consigam... Mas pronto... O branding é uma coisa... Pá... Parece que vai haver... Pá... Existe... Ou seja... Já tens formas de combater isso... Sim... Faz parte... Faz parte... Mas não é isso... Já tens formas de conseguir combater isso... Agora... Para o próximo episódio eu vou pesquisar... Porque há umas que eu já tive a ler... Agora não estou a recordar... Mas pá... Mas há uma que até já está... Que é da Mist... E já está implementada... Até em InSwap... Até já podem experimentar... Já não me lembro como... Mas há uma forma de experimentar... Mas pronto... Mas o meu ponto é... Assumindo que vai ser do transparente... A order book é transparente... Porque tipo não há... Mesmo que tu queres enganar... Mas queres fazer alguma coisa... Tu consegues ver o que é que está acontecendo... E eu acho que isso é muito mais vantajoso... Porque numa... Pá... Numa versão oposta... Num exchange centralizado... Tens uma entidade que sabe tudo o que está a passar... E tens toda a gente... Ninguém sabe o que é que está a passar... Sim... 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 Isso é mal... Porque é muito dado... Pá... A maus altura... É pior... É pior... É pior... Pronto... É um bocado isso... Dex não resolvem tudo... Mas resolvem uma parte do order book... Pelo menos é visível para toda a gente... Da mesma forma... Porque me parece que é mais justo... Mas pronto... Sim... É uma evolução... Sim... E o pessoal está a gostar... Eu acho que sim... A coisa está a andar... E neste momento... Demorou a ganhar alguma tração... Mas agora... É o mundo... Sim... E vocês acham que isso tem a ver com o aperto no KYC? Apenas? Ou... Eu acho que não... Eu acho que tem a ver com o ciclo industrial do mercado... Ou seja... Tipo... A partir do momento que alguém desenvolve uma... Uma ferramenta ou uma tecnologia que te permite criar... Neste caso... Se a gente não está a falar um LP... Ou seja... Uma pool de liquidez... Ou seja... Pessoas que providenciam de tokens para poderes trocar tokens... Apai... Isso vai tendencialmente a crescer... Porque é uma coisa que não podes fazer... E se podes fazer... Sim... Mas... Mas se... Existem incentivos para... Para tu usares o mercado descentralizado... Acho que é mais possível... Mas a partir... Mas vão sempre haver... Esses incentivos... Eu acho que vão... Não... Não acho que é um momento em que... 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 Mas não achas que a Binance... Fizer um UI que é mais fácil... Para a malta fazer stake... Mas já é... E ninguém faz... E o pessoal usa tipo... Uniswaps da vida... Não querem saber disso... Eu acho que o pessoal faz... Não é só chase deal... Mas é... É... É a liberdade de como tu podes fazer as coisas... Estás a ver? Tu podes entrar de um e sair de outro... Tipo não... Pá... É tão mais fácil que... Eu não... Por exemplo... Eu não faço staking de Binance... Porque pá... Para quê? Para quê que alguma vez vou voltar a isso? Não vale a pena... Toda vez esquece... Tipo... Até posso fazer staking de ativos que eu tenho lá... Mas não é... Não é numa perspectiva tipo... De utilizar aquilo como um produto que eu... Sim... Mas eu não digo tu... Eu digo a maioria... Não... Tudo bem... Eu não digo não... Mas... Cada vez mais vai ser mais fácil tipo... Utilizar o Uniswaps e isso... Ou seja... Tipo... Sim... Claro... Eu diria que nos próximos 3 anos... Pá... Devido que não tenhas uma... Uma percentagem muito maior de mal... De utilizar essas ferramentas... Mas ainda assim... Acho que o Kiko... O Kiko tem razão no sentido em que... Ok... Nós somos claramente uma... Um nicho... Certo... Que estamos destas coisas... O... O comum dos mortais... Se puder... Se puder delegar esse trabalho a alguém... Inclusive a um banco... Não é mal nenhum... De delegar a um banco... Tinha um mapa... Ou o que seja... Sim... Acho que... Que vai por um caminho mais fácil... Mais centralizado... Mas ao menos que... Mas tu já faz... Mas repara... Mas isso é um... É um bocadinho um mito... Porque tu já tens isso... Curve já faz isso automaticamente... Ou seja... Curve é um protocolo que já ele próprio... Já te vai buscar o máximo de yield que pode... Ou seja... Ele é que gera o teu yield... Nem és tu... É o próprio protocolo que vai procurar... Qual é que é a melhor alocação que pode fazer aos teus tokens... Para tu gerares o máximo de rendimento para ti... Epá... Isso literalmente é o que tu estás a dizer... Mas é feito no contrato... Não precisas ter uma entidade a fazer isso praticamente... Podes ter... Mas não precisas... É... Estou aqui a pensar na questão das pessoas... Mais iliteradas e que não se sentem tão à vontade... Ainda estou com algum... É pá... Mas repara... Algum suspeita é que eles não vão entrar no mercado como nós... Eu acho que esses sexes vão sempre crescer e vão... Pá... Vão sempre dominar muito mais do que qualquer Dex nos próximos 20 anos... Tipo... Muito dificilmente isso muda... Porque é o que tu dizes e eu concordo contigo... E o mais difícil de caberar são hábitos... Pá... Portanto... Tipo... Mas não está... Exatamente... Eu concordo contigo... Acho que a próxima geração já vai entrar por aí... Pronto... Talvez... Eu não sei se a próxima entram... Mas talvez sim... Até porque uma sexe tem limites de idade e afins... E tu para as Dexes... Basta teres o dinheiro e fazes o que quiseres... Mas estas vezes... Mas a vantagem... O problema das Dexes... A mim... O meu verante é que tu não tens um on-ramp de fiat... Ou seja... Comprar com euros e dólares era praticamente impossível... Mas hoje não é... Chegas ao Metamask e compras com euros no Metamask se quiseres... Não é... Esse não é o problema... Estás a ver... Facilmente... Credit card... Puma... Compras... Portanto... Cada vez menos essa barreira... Que era a maior barreira... De que me levava a comprar a mim na Coinbase e na Binance era isso... Não era... Não consegui facilmente comprar com cartão de crédito em outro sítio qualquer... Mas... Hoje em dia já ia ser o mesmo problema... Diria... Rico não estás muito coladinho... Opa... Estou... Estou... Estás a ver os disparados? Estás... Não tenho... Sim... Não tenho assim muito a acrescentar muito... sinceramente... Estás a absorver... Eu estou da honestidade... É mesmo... Tipo... Sim... Acho que... Eu vejo muita malta também a continuar a fazer staking nas Binances da vida... Perfeito, perfeito... porque não estão para se preocupar a aprender como entrar num curve ou o que quer que seja para fazer staking e vêm aquelas oportunidades para eles é é top é suficiente não têm que andar à procura e há um bocado por aí e lá está, e depois a maioria também não sei, quer dizer, se calhar a maioria das pessoas nem se preocupem que token é que recebe o yield, mas eu por exemplo nunca me entrei muito no staking por estar a receber yield em tokens que não faço a mínima ideia se vão valer alguma coisa daqui a um ano não me apetece estar a trancar fundos nisso é um bocado por aí pronto não sei é um bocado complicado mas eu próprio acho que as cheques sempre vão crescer e esses serviços claramente também vão crescer sim, opa a gente tem andado a pensar em fazer algo desse género vamos ver o que é que se consegue fazer, mas enfim logo se vê os yields não são assim tão também tão fáceis de obter mesmo nas sexes sim as suas nuances vamos ver o que é que se consegue fazer mas já agora que estás a falar nisso se calhar queres falar da da questão da YouTrust, por exemplo está a oferecer aqueles yields no seu programa de merchants pronto sim a YouTrust, aliás o Nuno da YouTrust que já é cá há tempo connosco grande episódio temos que voltar a trazê-lo fez um rant esta semana no Twitter a queixar-se do Paypal porque parece que o Paypal utiliza os fundos dos seus próprios clientes o Paypal vai promover o seu novo serviço sim, sim mas como se fosse a queixar do Paypal primeiro continua mas a parte do Paypal é interessante é o facto de eles usarem os fundos dos clientes para para fazerem investimentos próprios e os clientes não recebem nada em troca é o normal é o que acontece em todo o lado os bancos fazem a mesma coisa e a gente não se leste mas pronto ele basicamente começou por aí começou por falar que que o Paypal cobra mas aparente no mundo de cripto se for a Tether já é mau o resto ok mas a Tether epá a Tether não sabemos mas eu adoro a Tether eu adoro a Tether a Bitfinex eu adoro isso tudo tudo o que serve para comprar a Bitcoin é bom não sei o que o pessoal se queixa nós devíamos adorar essas empresas mas não percebo então fala mal do Paypal deixa-me falar mal do Paypal fala, fala, fala mal do Paypal aliás não devias falar mal do Paypal porque eles agora aceitam o Bitcoin não devias falar mal do Paypal ainda não aceitam em Portugal acho eu ainda não aceitam em Portugal portanto vamos falar mal do Paypal aliás nem é só eu falar mal do Paypal é o Nuno o Nuno diz que o Paypal cobra cerca de 7% a quem recebe dinheiro de moedas estrangeiras cobra cerca de 4,5% a quem paga com moedas estrangeiras para outra para as suas compras e que não dá nada ao utilizador o que eles estão agora a fazer com o seu novo serviço eles têm um serviço a Utrust que é o serviço concorrente não, eles aceitam cripto e pagam pagam ao comerciante em fiat e agora para completar o seu serviço então eles estão a começar a dar yield ao comerciante se ele quiser pagas em cripto e se tu quiseres eles têm um serviço que te vai buscar o melhor yield durante um período de tempo se não converteres uma parte do que recebes em cripto suponho essa parte por acaso mas já não já não sei desacertar especialmente com o cobertículo para dollars também que tens yield em dollars ok para STTs da vida mas já agora sabes mais alguma coisa porque eu ainda não vi esse serviço de staking que eles oferecem o que é que eles fazem convertem primeiro para tetas e coisas era o que eu estava a dizer já não me lembro eu por acaso limas lá está eu tenho uma memória de batata já passou mas eu acredito que eles devem converter para uma stablecoin e fazem ele na stablecoin com um projeto de defy qualquer eles dizem que oferecem até 20% no tweet dele mas depois estive a ver a cena é 10% da API porcentagem anual e 12% se tiveres em UTK se quiseres ter pago em UTK promover também a sua moeda que é normal é um serviço interessante pronto é bem eles têm estado a desenvolver a cena parece um serviço interessante e ele está a querer competir com a Paypal o que também não me parece nada mal é isso vocês acham que a Paypal vai começar a perder clientela já agora? não não? demasiado grande para cair? a luz do digital acertes vai começar a aceitar pagamentos em Paypal? não obviamente não acho que a curto prazo não mas a médio longo vai tender se não mudar vai tender a desaparecer sim exato estão a assumir que a Paypal não faz nada vai manter com os mesmos serviços que tem hoje a ver a concorrência a crescer agora se se adaptar vamos ver não pá às vezes eles ficam tão grandes tão lentos que depois não se adaptam a tempo e morrem esses dinossos eles cobram as taxas cobram porque podem claramente é mas isso aconteceu mesmo com as como é que se chama aquelas lojas físicas para enviar dinheiro para países de ser municípios já estão a perder dinheiro há anos que apareceram mas desde que começaram a aparecer o Paypal e outros e com o tempo acho que estão cada vez a perder mais tens lido isso sinceramente não tenho acompanhado mas li algo sobre isso recentemente já não uso o Paypal há algum tempo quando é que foi a última vez que vocês usaram um Paypal? Tomas a febre bastante tempo não uso há muitos anos há anos o Paypal tem uma integração brutal para quem quisesse receber dinheiro eu cheguei a usá-lo como comerciante tem mais faixas no eBay pois para que se tivesse cenas no eBay e cenas assim como comerciante era para lá basicamente era para aí que dava jeito mas como consumida nunca foi grande coisa era porreiro porque era o que havia mas as taxas são é uma coisa que toda a gente aceita eles agora estão começando a ter concorrência por todo lado já Apple Pay Google Pay e afins vão ter que dar um bocado ao chineu ainda bem ainda bem sim 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 é já concorrência começam lá a aceitar a cripto é para a gente usar mais mais cenas vocês tentaram fazer alguma transação de Solana esta semana? mesmo que quisesses acho que estava difícil não dava só ia dizer que não dava estava fechado para obras estava fechado para obras caraças ouvi um gajo que estava à rasga tinha um empréstimo para pagar diz que tinha dinheiro mas não conseguia pagar o empréstimo pronto o que é que acontece nesse caso? o administrador da Solana devolveu dinheiro? vamos descobrir em breve realmente tipo havia transações a mais ou simplesmente não dava para fazer transações? não aquilo foi abaixo basicamente ok shutdown mais um mas isso durou dias? não pensei se são umas horas é quanto foi várias vezes sim já é mais já não foi a primeira vez está bom opa olha é o que é? que não está muito fácil está muito fácil pronto acho que o Fabrocas queria comprar para servir a ter uma boa oportunidade aqui uns tempos se eles continuarem assim mas depois o scam foi ao twitter dizer que estava tudo bem porque tinham processado mais transações do que todas as outras blockchains combinadas ah pronto eles estavam desligados que era para processar transações então está tudo explicado não é ao contrário estão desligados eles processaram esse número de transações portanto está tudo bem porque estão a testar os limites é o limite deste exato da rede opa mas eu olha eu também entre por exemplo pá olha eu prefiro que aquilo que falhe mas que não tem essas merdas de pá que literalmente os servidores vão baixar e ridículo mas tipo Ethereum por exemplo aqueles fichos com altíssimas e isso mas pá mas funciona sempre bitcoin é um bocado por aí também também prefiro prefiro que funcione sempre seja mais lento seja mais lento confiável é mais por isso exatamente quer dizer se não estás a meter o mundo financeiro numa rede que volta e meia está mas ele pode dizer que é fim de semana dobrar é só trabalho é fim de semana e só lendo é beta sim nós já sabemos pronto ok é um bloco de chain até tentar limular um banco exato está tudo percebido está a fazer excelente trabalho ainda tem bem tempo constecionado ainda não teve ah também eu vou dizer que sim também é difícil fazer como que as pessoas fazem nem nada acho que lançaram uma Sunday swap não é lançaram uma swap e portanto não aguentou o volume o pessoal está à espera aos anos que estão à espera o que é que fazem começam a fazer mesmo o que fizeram em ATH projetos de merda tacanado vai ser mais do mesmo mais do mesmo não o cardano o problema é esse é que tem de ser muito cada vez agora vou espera aí espera aí não é minha já atrasação pronto os outros fizeram lunch pads o cardano era literalmente um lunch pad essencialmente para para cada estou a brincar por acaso o cardano tem um lunch pad mas é feito em etéreo mas é ok um dia vou migrar um dia vou migrar para cardano sim 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 ou então passam tudo para a etéreo isso era muito bom eles migram para o projeto e eles para o respeto um projeto em etéreo que se chamava cardano fazemos o cardano lá dentro e correm em etéreo então não é isso não são lana não são lana em etéreo que era para não cair abaixo isso eu acho uma vantagem muito grande é haver muitas é que pelo menos tipo tira a pressão do etéreo há mais há mais sítios para onde os canos vão e para onde o pessoal vai fazer loucuras não é tudo num sítio só que é bom porque tipo já as fias já não estão tão altas a verdade é só estão um bocadinho mais baixas sim e o Ethereum deixou de ser a plataforma de testes exato ainda bem a main chain exatamente a testnet são as outras sim 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 é mais comentar e tal se correr mal ou pá fica barato é dá um bocadinho por aí eu há bocado estive a ler uma chain qualquer que houve um projeto teve um bug eles fizeram um rollback mas não vou dar não vou dar mais nenhuma informação posso estar a dar fake news não vá o pessoal ali pânico vendo é todo pois 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 porque ouviram aqui no Crypto Café é pá ouvi dizer acho que é em Espanha Kiko aquilo até é mais uma das coisas que eu meti aqui no nosso extraordinário bloco de notas mas depois esqueci-me de confirmar que canais de informação como é o nosso grande Crypto Café com mais de 100 mil subscritores vão ser responsabilizados por informação que partilham algum de vocês já ouviu o mesmo? Nunca ouviram se conheço qualquer tipo de Em Espanha? Acho que em Espanha sim Por causa de fake news e essas cenas? Acho que estava mesmo relacionado com cripto Sim havia essa notícia havia essa notícia Se partilhasses uma moeda que fosse um scam ou que aquela percaísse muito canais com mais de 100 mil subscritores são podem ser responsabilizados pelas percas dos seus seguidores? Não sei se era literalmente isso mas já vi qualquer coisa sobre a publicidade de criptomoedas passar a ser mais vigiada Acho isso bem como para os outros para o jogo para o álcool acho que fazem bem Na minha mão anda sinceramente A gente só pode tirar para toda a gente para nos seguir que é para nós chegarmos aos 100 mil se vocês nos quiserem lixar sigam-nos Exatamente A gente a partir dos 100 mil começa a pagar pelas coisas que vos mando a fazer Mas aos 100 mil só começamos a partilhar scams tem que ser Sim 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 Cada episódio é um scam novo sigam-nos Mas imagina lá achas que eu não sei como será que o pessoal acredita bem imagina um gajo qualquer que está no YouTube então como o gajo está no YouTube eu vou acreditar tudo o que está a dizer será que o pessoal pensa bem disso imagina o gajo tipo o It Boy um gordo qualquer que está no YouTube a dizer pá que a Bitcoin vai para o Professor Steak por exemplo pá a sério o what tipo é pá um problema de uma moeda qualquer e tu vais comprar tipo a sério ele comprou uma de antes de dizer tipo é óbvio ele está a vender a ti isto é óbvio também Não é então nunca viste aquele vídeo daquela qual é que foi que levou o Ragpoo e que há um YouTuber em direto o gajo é não sei o que é a Itália que leva a Ragpoo e vai para zero epá eu já vi várias disso por acaso mas deve haver um que é mais famoso de certa vez epá nós tivemos BitConnect portanto necessitação de BitConnect é verdade o grande BitConnect já votamos mas já votamos sim 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 mas epá eu acho que sim acho que estes influencers como é o nosso caso não sei não as pessoas as pessoas algumas acreditam no que elas dizem desde que elas tenham alguma credibilidade por acaso é a nossa sorte nós podemos chegar aos 100 mil seguidores não temos credibilidade nenhuma estamos safos mas se elas tiverem alguma credibilidade as pessoas vão atrás mas é que eu acho que eles também não têm eu acho que é mesmo tipo o pessoal gosta de ser escamado nem sei se aumenta um bocadinho isto o pessoal gosta de gosta de perder dinheiro portanto e nem é isso o negócio deles é óbvio repara qualquer gajo que vejo no youtube o negócio a partir deles é muito fácil eles compram moeda depois dizem-vos qual é a moeda que vocês comprarem e está-vos a vender a vocês e portanto o negócio é esse o negócio da Herbalife também é óbvio não não é porque a Herbalife tem produtos é um bocadinho diferente a Herbalife tem produtos para a tua saúde que funciona e eu acho que todas as pessoas dizem para a Herbalife se também estás inscrito eu estou inscrito em todas existe um ponzo e eu estou lá acho bem acho bem muito bom acho bem é uma boa pergunta pessoal quando ouviram falar de ponzo liga-nos sim sim a gente a gente vende-se barato 10 mil euros a gente anuncia o que vocês quiserem aliás a gente por 10 mil euros faz o episódio só para o que for mas isso é outra coisa sabes que para quem portugues não tenho 100% sei que nos Estados Unidos funciona desta forma se tu partilhares o que estás a receber pelas promoções tu não podes ser responsabilizado por elas portanto esses gajos fossem minimamente espertos porque eles são pagos para isso mas estava simplesmente de darem disclose no vídeo na descrição do vídeo que ninguém lê que é uma coisa que ninguém faz de qualquer forma e dizerem sou pago para isto e pronto e basicamente estão um bocadinho alivados dessa responsabilidade mas eles também não fazem isso sim mas aí podiam perder a credibility entre aspas está certo mas eles vão perdê-la na mesma acho que vão perdê-la até da pior maneira a maior parte deles mas pronto sim mas depois já não vende igual não é porque muitos certo mas faz parte eu acho que na altura do do dot com também devia haver influências da altura de outra maneira qualquer na televisão no jornal agora o pessoal gosta de ser enganado eu acho que o pessoal gosta mais de achar que é mais inteligente que os outros e que vai encontrar aquele projeto eu encontrei este projeto mas não são os que encontram imagina o pessoal fazer research é ver um vídeo do youtube mas no teu grupo no teu grupo és o único que sabe daquilo está certo não é verdade isso é verdade isso é 100% tu é que leste o white paper isto é que é um vídeo no youtube concordo isso é verdade isso é verdade 100% mas é se tu fores bem pensar nisso já fiz a minha research o que é que fizeste foi aí tu ok vocês lembram-se daquela cena das ligações telefónicas que havia para os putos na televisão de manhã que ligavas que era para responder uma coisa qualquer tipo jogos tipo o Hugo não é? exatamente exatamente só um membro do Hugo sim o Hugo era mas também havia havia um programa havia um programa para miúdos que era tipo aqueles que fazem à noite às tantas da manhã com gajas e mostrar puzzles e afins ah sim sim o que é que tem apá aviso para miúdos quando era miúdo ainda gastei para aí uns 50 euros de telefone e ia apanhando uma carga de porrada claro bem merecido bem merecido mas pronto eu estava só aqui a dizer as pessoas são enganadas pronto quando o público-alvo naquele caso numa televisão pública tem que enganar miúdos certo deve haver muitos pais que aliás deve ter havido muitos miúdos naqueles meses que apanharam porrada provavelmente bons tempos bons tempos deixando-te hoje ficamos um bocadinho de lado e Alex se a gente esta semana vai te dar um bocadinho mais de trabalho temos que fazer as nossas apostas anuais porque no próximo sábado vai haver um grande almoço se quiserem participar já sabem entrem em contacto connosco em Coimbra nem em Porto nem em Lisboa graças nós estamos num espetáculo Descentralizado Exatamente Descentralizar Portugal a gente é 100% descentralizado vamos fazer as apostas para 2022 deixe-me só fazer uma adenda eu aposto que nos próximos 5 anos vai haver uma entidade do Estado que se chama Descentralizar Portugal pá um programa do Estado um slogan é um slogan é é Descentralizar Portugal 20-24 melhor é assim vais ver vai acertar a regionalização acho que tens razão pá acho que tens razão claramente vai existir desculpa vou te interromper porque esta aqui pareceu-me pareceis um político a falar mal isso é o nome de um projeto político claro Descentralizar Portugal vamos descentralizar Portugal então e vamos fazer as nossas apostas para 2022 basicamente cada um de nós vai dar 3 apostas se cada um de nós tiver 3 apostas depois vamos dizer se concordamos ou não e no dia 25 de dezembro aliás no próximo o primeiro episódio que tivemos a partir do dia 25 de dezembro vamos então tirar as conclusões para ver quem é que paga o próximo almoço vocês concordam? concordo sim vamos lá estava difícil ah bom a gente estava indo analisar a proposta exato vocês não assinam logo por baixo graças eu assino logo propõem-me alguma coisa eu vou logo ok então apostas para 2022 coisas que vão acontecer em 2022 Kiko diz-me a tua primeira aposta no mundo do cripto já agora no mundo do cripto ou não ou não nas previsões não é? sim então eu vou começar por dizer que não vamos ver o bitcoin a 20k antes de ver a 100 para aí não essas não essas é para o final então não temos que apostar o que é para fazer? ele quer depois ainda mais apostas no preço vamos ter mais apostas sobre preço eu já vos tinha explicado isto eu vou ter de explicar várias vezes o preço pá pronto espera aí ok tens mais alguma? tenho que o que é que eu tenho mais? acho que vamos ver o maneiro deslistado de mais exchanges ok isso é fácil e mais ou menos o mesmo tópico acho que a Binance ou vai ou rasta para ir a cada vez em que termos? pá acho que ou vai mudar radicalmente ou e com compliance e aquelas cenas todas e ter uma sede num país ou num planeta é assim em Portugal ou então ou então estoura ok primeiro Moner vai ser deslistado em mais exchanges quem é que vai estar a favor? parece-me que sim é possível sou contra o que? o Riclo já é contra? pronto vais perder esse ponto então eu sou a favor vai claramente ser deslistado em mais sítios já não há muitos não é? ok próxima mas a Binance vai ter diz lá outra vez novamente a da Binance? vai ou rasta? ou vai rasta? vai se ou vai regular enquanto isso vai ou então estoura? eu acho que não eu acho que vai ficar igual eu acho que vai ficar meio e meio vai ficar igual vai pelo igual Riclo por acaso a resposta é um bocado a do Malman que acho que vai meio e meio porque eles vão dar a aparência de que vão ser mais regulados mas isso é só que eles vão fazer para lá de tempo e um cerco está a apertar cada vez mais não sei se eles vão conseguir dá a impressão que sim pronto o que é que diz é que a Binance só vai ser uma empresa toda fiquedigna ou o patamar vamos lá dizer da Kraken ou então vai sim vai abaixo ok eu acho que não acho que completamente acho que eles vão tentar mas não vão tentar em termos de aparências mas não vão fazer nada que chegue sim mas isso é o que eles já têm feito até agora calma é o que eles vão continuar a fazer não vão conseguir fazer nada que seja suficiente para retirar a má imagem que eles já têm ok portanto má imagem toda a gente usa a Binance pá os reguladores os reguladores os governos etc mas não lhes vai acontecer nada de especial pronto ok basicamente é é tipo não têm licenças e licenças vão-lhes ser negadas basicamente é a minha aposta e continuam a operar pronto também acho que sim sim basicamente vai ser isto vai ser águas de bacalhau sim mais teatro mais do mesmo então e não vão conseguir fazer nada ok e a última aposta qual era? ele disse duas pensando noutro aqui eu acabo de não saber se concordei eu discordei do Kiko muito sinceramente eu acho que discordamos todos ele disse que ou a Binance vai ficar fico digna ou vai vai pronto então discordamos todos porque achamos que a história vai ficar igual eu vou dar uma das minhas depois passo para um de vocês durante hoje toda a gente aposta a Binance durante 2022 irá haver um hack à Binance Exchange que me dizem vamos dar safe vamos dar safe sempre eles têm lá o safe deles é possível é uma roleta vou dizer que a Binance isso aconteceu o web de cedo na história deles e acho que ele aprendeu aprendeu pá não sei acho que já é grande demais para não ser um alvo constante e para se fosse fácil já alguém tinha conseguido acho que é por aí então dizes que não? eu acho que não foi brocas não? não nope ricos humm na Binance é pá a cena é que os hacks na Binance nem se nota pois nem se nota nem sabe sobre o hack este ano houve montes de merdas na Binance mas a malta tipo e depois eles andaram a pagar aos utilizadores para não divulgarem e então é uma merda basicamente as coisas acontecem mas as vítimas eu vou ganhar este ponto mas não vou saber que eu ganhei provavelmente é que muito provavelmente é isso é que eles já são tão grandes que qualquer hack que haja eles conseguem cobrir porque o hack nunca vai afetá-los ok pronto um hack público toda a gente vai saber exato um hack público sim ok mesmo assim acho que não não ok não estou sozinho fixe foi brocas uma aposta tua humm é pá eu quero ir para um ainda não é de preços não é? ok não é de preços mas mesmo não sendo de preços não sendo de preços já sei quer dizer eu vou apostar eu vou apostar que o Ethereum há de ser ultrapassado este ano não estou a dizer que vai ser durante o ano todos vou dizer que vai perder o segundo lugar em termos de market cap transações não de market cap por alguma coisa nem que seja por tetra sim há de ficar em número 3 eventualmente e há de recuperar todo o segundo lugar mas o que eu quero dizer é que no Ethereum vai perder o número 2 ok Kiko o que é que achas? é possível sim opa sei lá quando vi Shiba um quarto em trás do top 10 já tipo pá tudo é possível tudo é possível por isso sim vou dizer que sim eu acho que também é um bocado por aí é sim porque o market cap é irrelevante pronto certo eu digo que não 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 eu digo que não eu digo que não quero ser o gajo contra que é para ganhar um ponto extra vamos embora Riklas diz-me a tua sentença o que é que apostas? e vocês só tinham uma é uma cada um tu é que te apressaste só a licença eu aposto que este ano vai ser aprovado a spot ETF de Bitcoin nos Estados Unidos ok é um ETF em que tens Bitcoin como colateral em vez de ter só em vez de ter só os futuros neste momento os ETFs nos Estados Unidos apenas têm futuros como colateral não têm Bitcoin em si tudo que nós falámos que é simplesmente uma aposta sim ok e acho que este ano finalmente vai haver um ETF com Bitcoin por trás eu posso pôr eu vou utilizar aquele meme do 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 Bugs Bunny a dizer assim não eu acho que não não vai acontecer acho que não há interesse nenhum que isso aconteça por isso eu adorava que acontecesse pá quem me dera dizer que sim acho que vou dizer que não o FMI está está contra o El Salvador e afins acho que eles estão a fazer pressão que o Bitcoin não mexa muito o FMI também anda a ter reuniões com o Jack Moller portanto não há muita ok não quero dizer nada estou só a tentar arranjar um argumento para dizer que não vá para dizer que não vá vá força se bem que o Riclus vai ganhar isto ele acerta o quase toda a última vez portanto eu vou dizer que sim eu não faço ideia mas vou dizer que sim porque o Riclus diz acho que é uma boa uma boa estratégia sim mas não faço ideia talvez tens mais alguma Kiko? não sem preços ok vamos ficar com duas vamos para os preços a seguir eu tenho mais uma que é o Michael Saylor vai ser vai começar a ser visto como mau da fita do género do Roger Bear adoro isso eu concordo mas porque o Bitcoin vai descer goé e ele vai vender tudo e o pessoal depois vai odiá-lo para sempre não pode ser para o outro não o homem é arrogante ele é arrogante vai começar a ser o pessoal vai-se começar a fartar dele fair enough o que é que dizes Kiko? mas quem é que se vai fartar dele? a comunidade a perspectiva da comunidade a perspectiva da comunidade é subjetivo mas acho que nós conseguimos chegar a um consenso não vejo neste momento tu tivemos um consenso que ele agora é um herói da Bitcoin certo? neste momento ele não gosta de herói pronto é o evangelista é o evangelista amor exatamente o que é que ele poderia fazer é o que tu queres dizer vai ter que ser uma pária exato exato uma pária não o que é que o que é que ele precisava de fazer para isso acontecer que não fosse que não fosse vender que não fosse vender pode começar a querer implementar coisas em Bitcoin? não pode acontecer eu acho que ele pelo discurso dele ele fazer isso agora é um é estranho mas isso é agora e lá a primeira perceber que não é que essa é uma das forças de Bitcoin em teoria mas sim não sei não sei aqui não há respostas não binárias tem que ser binárias sabe de mal eu vou eu não sei por acaso eu estou repara eu acho que isso vai acontecer pode não ser em 2022 eu acho que ainda não vai ser agora eu acho que aquele caralho vai ficar aquele doutor aquele senhor vai aqui ficar muito tempo ao problema de alguns anos até começar a quebrar até quebrar alguma coisa que diz um disparate todas as vezes diz um disparate e esses gajos muito arrogantes geralmente quando diz um disparate depois não querem sumir sim 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 é para aí que eu estou a apostar é para aí que eu estou a apostar mas o Taleb demorou boa o Taleb foram anos até começar a a apravalhar basicamente portanto acho que não olha vou mudar para não vou dizer que não acho que não é agora acho que não é agora também acho que ele não não vai ser mal da fita não não adianta Kiko também diz que não pronto tenha muito cedo para saber quem é que vai pagar o jantar por lá está o Bitcoin vai para a título 3k e ele venda tudo e mesmo assim acho que esse era mais sabes o que é que eu acho acho que isso vai acontecer quando o Bitcoin estiver muito alto ele for quase obrigado a vender percebes quando ele for obrigado a vender Bitcoin quando estiver muito alto aí é que eu acho que isso vai acontecer é que a possibilidade de isso acontecer é maior não acho mas ali também não vai continuar a ninguém aí ninguém o censura eu acho que era mais ao contrário era tipo agora estava a começar a descer bué e de repente ele pá stop loss stop loss e crachava o mercado ainda mais porque ele quando vende tudo vai crachar muito isso eu devido bué que acontece sim não fosse a frase que ele tem eu até poderia considerar mas micro strategy não não é isso ele tinha que ser muito hipócrita para estar a dizer que está a investir há 10 anos e agora vender tudo isso aí eu nem considero isso mas aí é que eu vi o pessoal odiá-lo para sempre não era tipo mas sabes que imagina imagina isso o gajo sempre vir a casar que eu acho que tipo eventualmente ele há de ser mas eu acho que até pode ser pelos motivos que nós voltamos a ver ou seja eu via mais o gajo a ser obrigado a vender pá porque aquilo repara ele fala daquele ele fala daquela asset como nós falamos ou seja isso é uma estratégia de marketing bem pensada ou seja falar daquilo tipo como um gajo que está no café mas ele lidera uma empresa ele tem investidores etc 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 ou seja isto é tudo é de agir mas tipo quando aquilo subir para os 200 ou 300 ou quando chegar um milhão vais ter de vender alguma merda isso é certo pá e quanto é que é o ponto percebes é tipo o Charlie Lee tipo é igual ou seja esse gajo também era o fundador do Litecoin é top é top e depois vende tudo a uma percentagem muito grande no topo pá dos gajos do Ethereum etc e eu acho que eventualmente isso é o que causa mais tipo raiva ou ou tipo percebes da comunidade eu acho que isso é o que acaba por causar mais mas eu posso estar errado neste ponto eu também admito que não é nem o próprio seu consenso só que o Vitalik o Vitalik também vendeu no topo e ninguém o odeia portanto pá quer dizer há muita gente que odeia mas não é por esse motivo pronto é isso que eu quero dizer o meu ponto é que eu acho que ele é arrogante eu acho que ele vai dizer alguma coisa e depois não vai querer dar o passo é isso é possível acho que não vai ser pode não ser já mas vai ser lá mais tarde pá próxima próxima o problema o problema é que tu não consegues medir a lightning network em condições achas que WBTC ou seja vai haver mais WBTCs do que BTCs locadas na LX é isso obrigado é exatamente isso é isso que eu quero dizer obrigado a minha questão é como é que medimos isso porque eu discordo acho que a lightning vai começar a ser mais usada top vai ser mais usada mais Bitcoin locado ok com RAPT RAPT do que em na LX em canais LX e eu embora concordo com o Malman que LN vai passar a ser mais usado também concordo com o Febrocas que WBTC é mais usado do que ou vai ser mais usado do que LN ainda este ano o que é que tu imagens Kiko? é interessante não sei esse aqui é daquelas apontas no jogador sim sim ainda assim ainda assim o WBTC cresceu muito não sei se vai haver mais realmente eu nem sei qual é que é o raciênto que está agora por acaso as fracas não não posso dizer mesmo que não faça tem de ver tem de ver mas tem de ver é fácil de ver quanto é que está em LN é isso pois é isso é isso o WBTC tem 10 mil milhões pronto obrigado então acho que já dá para pronto tem mais que que LN se é certo não vou para não ver a LN sim exatamente tem 11 bilhões e LN não dá para ver como é que tu medes LN? não se conseguires medir o que está alocado depois quanto é que anda lá dentro não importa tens 10 desculpa já tens 10 portos para aí para aí para aí só haver uma maneira de medir eu aposto ao contrário 3.000 BTCs em área olha está aqui total vale 142 milhões ok isso é perdido à partida que a Lightning é usada para transações pequeninas se calhar também não é uma aposta justa não 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 mas repare eu não estou a falar no valor total estou a falar no raço de crescimento ou seja eu até estou sempre a vantagem a Lightning é porca se for o raço de crescimento é o raço não é o valor não é o número de moedas ok para ser mais justo não é o número de moedas deslocadas porque claramente a WBTCs tem mais moedas deslocadas é o raço de crescimento a WBTCs é só para a Ethereum ou também serve para outros não pá eu acho a WBTCs que estou a falar é especificamente da Ethereum essa que estou a falar até podem ver versões noutras mas o que estou a falar pode ser a WBTCs em qualquer rede de qualquer lado sim mas o que estou a falar é da Ethereum ok então sendo assim eu aposto que a Lightning vai crescer mais acho que a Lightning vai crescer bastante este ano então seja genoso estás vendo que a Lightning tem um problema sempre por raço é por raço o que mais é a WBTC triplicar o raço a questão é que a WBTC também tem bastante uso mas por isso é que eu acho que é giro esta coisa não é Bitcoin no local pronto não é óbvio a resposta à aposta não é óbvio não é óbvio mas eu mesmo assim acho que apesar de estar a dar vantagem a Lightning por isso é que eu gosto dessa aposta porque apesar de estar tipo a dar a cenourinha à frente para o pessoal apostar a Lightning não vão perder a mesma porque a outra ainda vai aumentar mais o WBTC é bastante usado sim e acho que ainda vai ser muito mais usado este ano até nos próximos anos naquela semana olha uma curiosidade que eu soube esta semana sabiam que o WBTC já havia um token wrapped BTC antes de haver WBTC isso é épico é sério mas não foi não era usado não era usado mas funcionava? mas funcionava? em Ethereum é um RC20? sim sim era um RC20 agora não sei dizer o nome não não mas tinha Bitcoin no Cades ou seja ele era a mesma representação da Bitcoin local não sabia não sabia eu por exemplo teria havido milhares de tentativas antes ou pá não iria não é isso é um bocado por aí depois esta versão é que teve o backing suficiente para pegou por alguma razão é um bocado por aí certo certo ok Riklash mais uma aposta destino é com as Stables não é? olha mas Stables depois podemos fazer mais uma não gostar de fazer outra mas desculpa certo na mesma senda vou apostar que é este ano que temos tokens em alien mas baseado em Bitcoin em Lightning em Lightning feito em cima de alien só pode ser baseado em Bitcoin claro pá não sei eu vou já dizer que não alien de Eternia ou o caralho sei lá é que eu descanso por aí alien é em Bitcoin eu acho que não quer dizer eu adorava que sim mas pá eu gosto de ir sempre contra aquilo que eu adoro portanto não só pela piada não colored coins em Bitcoin é pá mas chover eu também vou já dizer que sou o que eu compro logo logo mal existe alguma coisa eu vou lá comprar logo não sei se está no roadmap já está no roadmap colored coins desde 2011 acho que em alien não em alien não estou a brincar calma estou a brincar pá não sei se ouvir este episódio não está lá a par eu aposto que sim eu eu vou dizer que não eu acho que Lightning vai ser desenvolvida em força para a relação eu não faço ideia do que é que está no roadmap tipo nem sequer sabia que tal coisa ia ser possível mas é possível e não tem nada a ver com core portanto ok eu digo que sim ok nós já ficamos 50-50 engraçado Fubrocas mais uma quer dizer eu tinha mais uma mas acho que o que o Kiko disse há pouco já dá para esta se calhar vamos passar à frente que é a Binance vai ser proibida de operar num grande estado num grande estado país num estado de país sim ah num estado de país ok ok acho que não vale a pena o Kiko já fez uma aposta que englobe isso tudo portanto sim mas por acaso quer dizer isso eu diria que sim que é possível é diferente da aposta do Kiko uma mãe está a dizer tipo não se pode usar a Binance nos Estados Unidos ou na Europa sim sim ou seja há um estado qualquer que vai proibir a utilização da Binance durante um tipo um Europa ou Estados Unidos China Japão sim 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 não certo repara eu vou já dizer acho que é verdade até pelo motivo porque a probabilidade disso acontecer tipo eles proibirem depois deixarem outra vez vão proibir durante um mês ou uma hora é que vão vão cagar parece está dentro do que o Kiko estava a dizer há pouco porque é uma questão de regulação mas se alguém achar que não podemos fazer esta aposta eu acho que sim acho que sim é possível sim eu acho que esta semana houve uma notícia na Coreia possivelmente então vai a cena tipo estamos a falar de todos os serviços da Binance eu acho só assim Binance Exchange Binance Exchange está bem tipo comprar em spot exato vai ser proibido comprar em spot exato vou dizer que não sim margem já é proibida em vários sítios por isso é que eu estou só tenho a discussão ok pronto então sim pode ir também para a lista Binance vai ser vai ser proibido de operar num grande estado ao país certo tu fabricas a tua última aliás sem ser preços não é? sem ser preços e as mais uma de stable coins não era alguma coisa sobre stable coins eu estava a pensar em dizer que o Tether ia deixar de ser maior mas acho que não vou dizer isso porque é estúpido e que nem eu concordo com isso portanto não vou dizer isso não concordas? pá acho que não acho que não vai ser está a começar a adotar o SDC para caraças mas não tenho opinião não repare e os que eu tenho às vezes o que eu digo pouco recebem célula converta para o SDC obviamente mas mas Tether está de uma emperito em boa da margin em boa da exchange com margin é muito difícil as maiores usam o SDC acho que isso é o que traz mais volume portanto está a ser maiores não todas eu não conheço nenhum mercado de margem em o SDC então estás a ver olha pronto eu nunca usei nenhuma em o SDC portanto é margem por isso é que eu estou a dizer eu pessoalmente não gostei nenhuma mas podia haver não é? podia haver alguma sim e é possível que haja estou só dizendo eu não conheço eu também não eu pessoalmente também não conheço nenhum portanto acho que como isso é claramente o que traz mais volume pá é impossível diria que é mesmo uma impossibilidade eu não sei que haja um black swan qualquer portanto a aposta não pode ser essa mas eu gostava de fazer alguma aposta de stable coins por stable coins há tanta coisa gira a acontecer em stable coins que eu olha já sei eu acho que este ano vai haver um boom gigante de stable coins que são colateralizadas por um asset apenas ou por um ou seja, como é que eu dizer vão ver stable coins que são emitidas e colateralizadas apenas por um asset de um protocolo ou seja, imagina, tu pegas num asset já devem ver algumas eu estou a dizer que vai haver um boom de explosão disso aliás, acontece havia Havan estava a tampar a stable coin e ia fazer o preço da cena cair certo, certo, ou seja deixa-me reformular a aposta vou ver muitas stable coins não peg basicamente é isso que eu quero dizer ok que não tem um peg direto ou seja, que o peg tem a ver com com o valor do token colateralizado mas aí se calhar acho que tínhamos sim estás a falar tipo não é tipo o ST do Luna não é isso? é tipo isso basicamente também esse é um bom exemplo é um bom exemplo sim, sim, sim acho que vai haver cada vez mais sim mas se tem uma boa aposta se vai correr bem ou mal eu acho que este peixe tem uma aposta não, não, mas eu acho que vão reventar e vai correr mal não, não ah, então pera, pera isso já pode ter uma boa aposta se vai correr bem ou mal mas o que é que é que é que correr mal? como é que a gente define isso? qual é que é a linha? o fim é perder o peg quantos milhões é que tem que ser perdidos? não, mas elas vão todas perder o peg mas podem perder momentaneamente perder o PEG abaixo de 90% abaixo de 90% isso eu concordo mas isso há de ser momentaneamente até pode ir se calhar a 50% diria, ou mais mas acho que eventualmente aqui uma coisa não é não perder o PEG é a volta ao PEG não, mas é isso, mas elas não são BEG por nada, não é? são BEG por tokens por tokens, ok mas esses tokens têm um valor também e esse valor também oscila por isso é que ela não é PEG mas há um ponto em que a equação estoura pode estourar, exatamente mas pode ser momentaneamente só pode ser para sempre pronto, isso é correr mal isso é correr mal pronto, é isso acho que muitas vão correr mal nesse sentido concordo, currículos vão estourar eu também acho que sim eu diria que olha, então deixa-me fazer assim porque chegas a um ponto em que vais imprimir infinitos tokens para manter um PEG a um dólar deixa-me ser mais específico uma moeda que não tem valor nenhum não, não, certo, certo mas deixa-me ser mais específico eu acho que pá, deixa-me ser mais específico ou seja deixa-me até ser específico e abrangente para isto ser divertido as 5 maiores que aparecerem este ano é abrangente as 5 maiores que aparecerem este ano ou seja que aparecerem durante o ano passado ou que aparecerem agora durante este ano pá, porque pronto há umas que são recentes deste ano tipo o ST da Luna que o Rigo estava a dizer por exemplo é um bom exemplo pá, que tem uns meses só ou seja as 5 maiores vão, eu diria que vão perder vão perder momentaneamente o PEG mas não vão implodir que é o caso que estão a expor ou seja elas, pá perderam o PEG tipo não voltam à base neste momento sabes qual é que são as 5 maiores de cabeça ou não existem 5 não chegam a existir 5 não sei se existem 5 existe esse tipo de uso até se calhar até o final os 5 maiores têm o PEG podem perder mas não interessa têm o PEG não implodiram o meu ponto é não implodiram podem naquele momento não ter o PEG porque está naquele momento que está a acontecer alguma coisa marada mas estou a dizer que não implodiram até ao final do ano as 5 maiores eu adoro arriscar eu concordo contigo acho que mesmo que implodam que a comunidade pega naquilo e faz normalmente qualquer eu acho que o pessoal não tem repara isso pode correr bem é da bem pode correr bem é da mal porque depende de quão neuróticos é que são a malta está por o colateral eu acho que isso é que o jogo vai ser esse é quão neuróticos é que são os gás que estão muito em colateral ou seja quanto é que os gás que estão muito em colateral acreditam naquele token pá eu acho que vai ser um jogo disso basicamente não do token não da stablecoin mas do token underline quanto é que eles acreditam naquele underline ou seja quanto é que eles estão dispostos a comprar daquilo não, nem a queimar sim, a queimar também mas no fundo é a comprar daquilo porque no fundo é o que eles vão comprar para depositar como colateral que vai dar pego portanto é quanto mais eles fazem isso ou quanto mais eles são loucos porque repara para isso está a acontecer porque o preço está aqui basicamente ou seja nesse cenário eles tiverem que meter exatamente nesse cenário eu acho que é mesmo loucura ou seja quanto mais louco e mais tipo não é tipo obsessivos os gás forem ou funboys digamos assim acho que acho que esses projetos vão ser liderados vão ter imensos funboys basicamente é o meu ponto é isso eu acho que vão perder igual eu pego mas tipo eventualmente vão todos voltar porque a malta vai ver isso como uma oportunidade estás a entender ao contrário da sua terceira quando vão começar a ver isso como um jogo se entrarmos num bear market o pessoal também fica mais retraído mas possivelmente mas eu já estou contato faz parte do jogo sim agora é o seguinte agora vamos perceber quem é que acha que vamos estar em bear market ou não com a aposta dos preços falta essa aposta não é? falta essa aposta vamos ter um bear market em 2026 ou não? há quem diga que não já estamos já estamos a questão é quanto tempo é que ele dura? stablecoins Kiko as 5 maiores stablecoins vão estar pego no final do ano stablecoins ou por ímpicos? não não é algoritmo com base num asset com base num asset sim estas sim vou dizer que sim porque é muito genérico e vi assets que é ok acho que vou dizer que sim ok ricos dizer que sim a implodir ou não implodir? a não implodir ou seja no final do ano as 5 maiores continuam a estar não há nenhuma que tenha caído e morrer nenhuma que tenha caído mas eu acho que vai haver alguma que vai cair e morrer pronto ok por isso é que eu tenho desse tipo de dinheiro para serem muitas para serem muitas para serem muitas sim sim ok então apostas ao contrário sim sim eu aposto ao menos não vem que alguém que diga ao contrário pá temos duas questões aqui dos nossos ouvintes o António Pais diz que aposta porque eu que mais um país vai adotar bitcoin como legal tender o que é que vocês acham? eu diria que sim sim um pequeno país qualquer sim ricos Kiko sim António não conta que nós apostamos todos que sim António pagas tu pagas tu pagas tu paga o António o António apostou uma coisa que toda a gente diz que sim sabe não esqueças que você tem que ir lá pagar agora pá e temos mais uma aposta do nosso grande PH que é na sombra do PH nos nossos primeiros 4 ou 5 episódios é verdade o PH mandou-nos uma aposta que é as stablecoins o STC o SDT vão introduzir KYC vão ser obrigadas vão ser obrigadas vão ser obrigadas ou vão introduzir ele diz que vão introduzir pela porta do cabal como um protesto do género só podemos servir clientes que tenham aliás não podemos servir clientes que sejam americanos por exemplo ou seja obviamente há uma espécie de uma desculpa para obrigar toda a gente a fazer KYC e quem não fizer mas como é que faz o KYC no Uniswap no token no SDC ou no SDT mas como é que tu fazes o KYC no token ele diz que é por por waitlist yeah vai fazer KYC e adicionar os teus endereços já se quer se trata das maiores stablecoins façam até o waitlist se isto até fosse dinheiro até metido dinheiro nisso como não são um ganda não um redondo não ok Kiko sim eu acho difícil mas percebo a aposta e bem no sentido daquilo que eu dizia da Binance o cerco do KYC está a apertar e é forte e é chato e depois ou não é o pessoal ou faz com play ou não faz e é mas aqui também fala que o KYC numa moeda que supostamente está numa blockchain descentralizada sim mas o contrato não é por isso não importa mas fazer o waitlist de tantos endereços é literalmente impraticável não mas podes não faz o waitlist a 8 bilhões de endereços e pronto não consegues como é que fazes isso pois não tens memória para fazer isso esquece não parece assim tão difícil é pá a mim parece-me que é absolutamente impraticável estás a ver pode ser possível mas parece-me bastante impraticável sim eu acho que banir o endereço ao outro de vez em quando é praticável fazer o waitlist certo isso o aposto é praticável o aposto é praticável eu acho que o que é o SI na stablecoin já existe quando entras com o fiat mas acho que é isso acho que eles podem tentar arranjar outras formas eu podia ir uma exchange descentralizada e trocar não é o monero por o SDT não é sim ninguém sabe de onde é que aquilo veio quer dizer sabem de onde é que ele veio mas é pá o xane analisa se consegue fazer links não é só isso vocês estão a complicar demais alguém compra o SDT no make change e depois transfera para um terceiro e esse terceiro já não se sabe quem é claro exato transfera simplesmente para um endereço existe link mas a ideia é haver uma espécie de waitlist e só podias transferir para um endereço que estivesse nessa waitlist mas também acho que é impraticável ou seja a ideia é interessante mas se quer de outra forma eu vejo isso acontecer talvez nas CBDCs agora sim sim uma Tether ou uma USDC a fazer isso não vejo isso acontecer também não não eu vejo é nesse sentido é como nas CBDCs isso vai ser o caso e o KYC vai ser total acho difícil o mesmo depois não se aplicar a uma stablecoin porque no fundo é um produto indicável não consegues fazer a waitlist ninguém para o que for a questão não consegues não consegues não consegues e só podes usar CBDCs mas basicamente a tua aposta é que só se pode usar CBDCs e que as stablecoins como nós conhecemos hoje deixam de existir sim pode ser isso mas não parece que vai acontecer acho que já é muito difícil é pá pronto da forma como o PEH meteu a questão acho que dizemos todos que não ou tu dizes que sim Kiko eu vou dizer que sim pronto ok para o ano já sabemos o que é que paga o almoço agora como é que eles vão fazer isso realmente agora fica doido ok então vamos aos preços para fechar isto já já vamos aqui com tempo a mais e o senhor podcast vai nos dar na cabeça já agora se vocês tiverem um podcast e precisarem de alguém que dito falem com o senhor podcast que vão no espetáculo é verdade pá vamos então ao preço certo temos direito ao Fernando Mendes esqueces de fazer isso aí mais está top só reparei agora eu pareci muito cábal sim pá a ideia aqui é darmos ou seja qual é que vai ser o top e o bottom das moedas em questão e quem estiver mais perto tira-lhe um ponto simples e barato só isso bitcoin qual é que vai ser o top no Brocas qual é que vai ser o preço máximo de 2022 para bitcoin pá se o público quiser pode dar para o bit hoje a lua hoje a lua está cheia isso é importante para a minha tomada de decisão estou brincando pá eu vou dizer 2021 e dois e dois desculpa 2022 nós fomos dos 3 aos 20 depois não desculpa nós fomos dos 3 aos 60 portanto pá diria pá diria 150 acho que é pouco não vou dizer mais vou dizer não não vou dizer 160 para sempre 180 180 fecha-nos 180 pronto pronto é comente 180 é 180 é 180 é 180 é 180 é 180 qual é a margem qual é a margem 180 pá fecha isso até para ganho tem ali um presentinho tem ali um presentinho com isto 120 é pá vocês estão todos muito boliches ricas até ao fim do ano 80 80 not west é pá eu não sei se o ano 2022 vai ser assim tão bom acho que vai ser uma merda sim é possível eu diria 50 vá vou para os 50 not west ok 50 50 agora preço mais baixo bottom 2022 Kiko para não ser outra ordem 20 20 20 20 20 20 não pode ser o mesmo ele disse 20 ele disse 20 sim mas tu me podes dizer o mesmo que ele não eu disse 30 30 30 ok furocas vou dizer o mesmo então vou dizer 31 31 apesar do achar já te estás a queimar o Riclus pá eu vou dizer 25 já agora o Francisco que está aqui a acompanharmos nas apostas ele está dizendo 99 no máximo e 9k no mínimo pronto 99 também queres entrar para pagar o almoço Francisco eu te meto na lista Francisco tu és melhor analisar que o Plano B porque a partir do que estás mais certo que ele nas tuas análises digo já se quiseres publicar as tuas análises e dizes que é um algoritmo pá eu vou partilhar e vou dizer que é verdade porque sim essencialmente sou verdade 9k era bom próxima moeda Real Fibre o último a responder ao Fobrocas Kiko Real Fibre tens de me dizer qual é o preço agora que eu nem sei agora deve estar 0,02 não 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 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 não é 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Riklash máximo 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02 0,05 0,05 não está muito longe 0,05 eu vou dizer antes do Fubrocas quero ser o Fubrocas no final pá máximo 5 cêntimos 5 cêntimos estou a apostar por baixo acho que até é capaz de ser mais mínimo pá deve estar perto 0,03 é o que está agora não é 0,05 pronto para não ser igual para ter alguma margem estás a dizer que Fubro vai fazer 50 vezes então não nem é 50 ele teve há um cêntimo no último coisa da NFTs 200 vezes estás a dizer que vai fazer 200 vezes do preço que está agora Fubrocas está ali está a tirar os apontamentos tinha no bloco não pá vou dizer vou dizer vou dizer vou dizer pá vou dizer sempre o meu target o meu target é sempre o mesmo para todos os anos até agora está sempre errado mas um dia vai estar certo o meu target é um um euro um dólar um dólar um dólar um dólar um dólar um dólar o target é um dólar estás mais louco que o mal eu sou mais louco que o mal e o meu mínimo é estamos agora no 0,02 pá eu diria diria pá na pior das hipóteses pá 50% está agora pá aí 0,0 estamos nos dois então já perdi carasas já pensei estarmos nos três sim 25 0,0 25 mais ou menos ok eu diria menos que o da portanto está agora mais ou menos 0,01 na pior das hipóteses 0,01 sempre aliás 0 um décimo de centimo sim ok certo próxima moeda é Tyreum o que é que vocês acham de Tyreum o que é que tem a dizer de Tyreum máximo e mínimo Riclus eu sei que achas muito de Tyreum adoro Tyreum tens lá o smart contract da luz digital essa teja correr sim todas os smart contracts anal clickless down 4000 topo máximo ok mínimo 1500 por brocas mínimo eu vou dizer 2000 2000 2000 2000 vou dizer 2000 só para 5k ok máximo máximo vou dizer máximo vou dizer 40 mil 40 mil pronto acho que essa que é que vai pagar o almoço para o ano como é afinal Kiko vamos ver o outro a máxima 10 10 ok mínimo 10 mil 10 mil só para tirar 10 dólares mínimo vou dizer 2500 para não dizer 2000 também ok é que parçante agora que as apostas das moedas são moeda pontos eu ia ir para um lado e para o outro quase que eclipsam restas apostas ethereum mínimo essa é meio ponto cada digamos podemos depois a gente depois no final é meio ponto ok sim também concordo então fazes depois tipo só um somatório tipo fazes só o peso não é no final este grupo conta 50% o outro grupo conta 50% sim 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 é média ethereum 8 mil máximo mínimo não queria ir para o mesmo que eu seja que está agora aqui 2500 mais ou menos ok mas casamento de despesa 1800 próxima moeda monero Kiko mínimo e máximo opa eu estou a boi de beris se vamos pá porque acredito que vão deslistar e isso vai ser mal isso é muito bom pá é muito bom é bom que não descesse vamos para a défi a gente vai tudo para a défi agora vai tudo para a défi pá acho que máxima 150 180 150 euros sim euros ou dólares dólares ok espera lá Thomas está a 144 achas que são bem 150 eu acho que depois é isso acho que vamos ficar por aqui Jesus Jesus Kiko vai até que vai isto é um sinal é um sinal bastante do lixo e máximo 150 o mínimo é quanto? 80 ok ricos é quase uma stablecoin pá isso nem se pode chamar uma criptomoeda uma coisa que mexe tão pouco para bem do mal para bem do mal isto vai voltar aos 200 dólares isso é o máximo? é medo é para tudo safarmos isso não é muito bem para o meu bem mas pronto é para tudo bem é ok e mínima e mínima vai ser o ricos está a ver gráficos 60 ele está a fazer batota não por acaso tenho o gráfico aberto mas está só a ir até ao meio dia de ontem portanto então não ajuda muito porocas pá eu vou dizer 90 de mínimo que acho que é por isso eu ainda quero um bocado mas diria máximo pá vou dizer mil e quilos ok agora a minha parte o meu máximo é o papel do teu portanto mínimo está nos 120 pá ainda pode ir aos 80 máximo está a 140 agora dólar mas o mal não está a ver em euros e nós estamos a ver em dólares ok pois já tem mas vai ter nos dados na mesma moeda pá vamos ver em dólares não, não vamos apostar em dólares eu penso em euros se preocupem eu penso em euros na mesma eu não sei como é que consegues logo mínimo 80 máximo 1200 ok ok pá mais alguma moeda acho que o Fubrocas queria fazer de X ninguém aqui sabe nada de X mas não, eu já sei eu quero fazer uma mas isso é para ver o prazer pessoal para ver se eu acertei ou não quero fazer o X e quero fazer quero fazer a mínima tipo 10 centros que eu acho que não vai acontecer nas próximas não, não, não deixa-me fazer não mínima se mínimo eu vou dizer 15 centros só para ser um bullish boy e vou dizer a máxima 10 dólares acho que vamos lá diz-nos só o preço atual que é para nós nos situarmos 17 centros 17 centros para nós 17 centros ok Kiko 10 dólares isso é tipo 100 vezes é ok no ano passado tinhas dito 50 não era? tinha dito 100 tinha dito 100 tinha dito 100 tinha dito 100 tinhas dito 100 que nice já voltei a ser mais abaixo do tarde 100 e 10 vezes vou dizer vou dizer que faz 50 vezes só ah não, mas espera mas o ano passado disse que ia para o X e disse que fazia 100 vezes 100 vezes 100 vezes ah, estou a ser demais que acertei foda-se então isso aí uff não chegaste a acertar eu fizes para aí e o 30 na altura o que é o X não, o X não, o X não, o X não é mais 3 vezes sobre todo o possível ah, no último ano no último ano não, desculpa desculpa não, no último ano fez 37 desde como só desde como só já já seja bom Kiko a máxima é quanto? vou dizer 50 vezes 5 horas não faço ideia nem sei nem sei bem eu ia dizer o mesmo 50 vezes mínimo mínimo 5 cêntimos ok ok você está bom ricos máximo 20 mínimo 20 cêntimos mínimo 1 cêntimo ok comprava o boi se eu se adoncesse ricos que Deus te ouça que vá com 1 cêntimo por favor pá disseste mínimo 10 eu disse não depois eu estou a dizer para 15 ok e tu Kiko mínimo quanto? 5 ok então vou para o meio mínimo mínimo 10 máximo 2 euros pronto 2 2 2 é isso sim sim vamos lá ver quem para o ano para o ano se chegar à frente espero que não seja eu outra vez mas a menos que se for que seja outra vez a meias que é para não gostar tanto e repara mas se tiver de acontecer alguma sua namorada para o ano que seja pá um bule ridículo tipo até setembro depois uma queda tipo a bruta pá até dezembro mas pá e de 80% em tudo que é para tipo nós sentimos que ganhamos nós achamos que vamos ganhar e depois quem ganha é o Malman no final não o Kiko ganha o Kiko que é o o oitens o oitens que no sítio ganha é pá com isso acabei por ser mais vários que o Kiko mas na boa mas foi só numa foi só numa calma depois o Kiko não sei é pá a gente se calhar depois no final vai dividir isto em dois episódios que já estamos com uma hora e meia para também não se ficar assim tão pesado deixa eu estar o pessoal gosta de ouvir episódios grandes é ok pronto ouvem um bocadinho de cada vez e de fato é subscrevem mais no Patreon e tudo é pá exatamente subscrevam no nosso Patreon que nós estamos a precisar e não se esqueçam de nos seguir nas nossas plataformas que é desculpem Youtube Twitter Telegram e Spotify que é para nós começarmos a ser processados pela cena espanhola eu já tenho o nome espanhol portanto eu já posso ser processado sempre espanhol mas é o que eu estava a falar um bocado dos 100 mil subscritores 17 mil subscritores bora lá bora lá os escritores é que vai ter o cripto café é pá isso é incrível boa 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 mas aí só o máximo quantos subscritores é que o cripto café vai ter em 2022 não ande é pá depende de outra forma vamos fazer isso só temos contagem no Youtube e no Spotify pronto então é assim os dois pronto ok pá para quem não sabe nós estamos neste momento com cerca de um milhão 10 mil mais que menos coisa não estamos para aí com 1500 seguidores ok um bocadinho mais 1200 no Spotify mais 400 no Youtube eu diria que até ao final do ano após 5000 ok acho que sim acho que é possível não sendo não querendo estar aqui a a puxar muito mas acho que que o pessoal duplicar mais ou menos é pá é um bocado mais é triplicar é um bocado mais é triplicar é triplicar vocês apostas eu vou dizer duplicar era bom 3000 então diz o Kiko sim eu digo eu digo 8000 tipo vamos ter uma enchente de novos novos ouvintes gosto disso a voz sexy do Ritmers obrigado nada ou então pela cara do Kiko exatamente eles adoram ver-me ficar a olhar para o Vite que eu tomou o seu cigarro ali tranquilo com o seu ar feliz se abre feliz pá o Kiko mas agora já existem aquelas cenas tipo de é pá é uma é tipo um gato a falar por favor Kiko pá investe algum do teu dinheiro pessoal nisso pá caga no monério investe só um bocadinho nisso e torna mas em vez de ser um gato podes pôr a cara do Voitek estás a ver o Voitek mas pá se aprendes com o Voitek tipo exatamente com o cigarro na boca sempre com o arbol de triste pá eu adorava ouvir isso se pás se quiseres investir tempo e dinheiro é pá isso é um bocadinho é pá eu vou fazer uma uma dao para fazer isso possível eu acho que sim Rickless eu estou Rickless 10 e 500 10 e 500 ok é bom é bom sim é tudo bom atenção eu estou bastante contente com os nossos os nossos seguidores são os seguidores mais fofinhos de toda a criptosfera obrigado por nos seguirem se não fossem vocês não fazíamos isto és um criptomo é verdade depois quando chegar lá ao El Salvador é que vai ser eles aqui ainda não ouviram é verdade sim porque a comunidade portuguesa em El Salvador é que vai bombar isto é pá já agora estamos a falar do Crypto Café o Crypto Café vai patrocinar dois corredores de Enduro explica-me o que é Enduro que é provavelmente toda a gente que o viste é pá é motos corredores de motos de motocross ou prova de motociclismo vão ouvir uns moços com o Jota Quantos olha eu acho que era Enduro era Enduro que o Richard Hart participava quando era mais novo é sério? tenho a ideia que sim como é que sabes disso? ou Enduro ou Corridas de Cavalos mas eu acho que é Enduro eu tenho que perguntar isto porque eu estou curiosíssimo como é que esse bocado de informação chegou a ti tipo pá estou curioso como é que uma pessoa chega a um bocado de informação que é tipo um gajo qualquer tipo eu sei que ele é pá porque antes dele ser Scammer no X eu até o ouvia até era alguém que eu ouvia alguns clipes de Youtube dele mas pronto depois de ser Scammer no X nunca mais ouvi não quiseres aceitar o teu X gratuito é verdade sim ou valga sim ok mas eu já te vou pronto pessoal só deixar aqui mais um o último o último a última vez a informação que vamos ter um almoço no sábado se quiserem participar falem connosco vai ser na praxis vamos beber muita cerveja e talvez almoçar contactem-nos obrigado por nos ouvir façam like já agora e até para a semana adios e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoKKPT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana até para a semana Obrigado.